Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos fazer uma caminhadinha aqui comigo? Eu faço caminhada todos os dias porque a caminhada é muito bom Bom pra tudo Deixa até a gente mais disposta pra fazer as coisas Muito bom Abraça aí a todos os meus inscritos Pra quem não me conhece, sou a Luzia Farias Mora aqui na cidade de Dracena, São Paulo Vem comigo nessa caminhada Vamos que vamos Ali tem um buzinando Deve ter entrado na frente do outro Aqui é a Praça Rotary Um lugar próprio pra fazer caminhada De vez em quando tem feirinha aqui também nessa praça O barulho a gente não tem como evitar Mas faz parte Eu não falo, alguém tá ligando pra mim aqui Tinha alguém ligando, mas não dá pra me atender agora Aqui é colocar Deus na frente E deixar o resto acontecer Em tudo nós temos que colocar Deus na frente Porque Ele que nos guarda, que nos guia Nós não podemos ser ingratos nessa parte não Deus tá em primeiro lugar Na própria palavra fala Amar a Deus sobre todas as coisas Colocar Ele em primeiro lugar E o resto Ele vos acrescentará Quem obedece os caminhos do Senhor Nem precisa ficar correndo atrás de bênçãos Você obedeceu Ele E colocou Ele em primeiro lugar As bênçãos virão para ti Ele em primeiro lugar Ele em primeiro lugar Muito bom andar aqui Num lugar verde Os pássaros cantando Aqui tem bastante Maritacas Elas fazem um barulhinho Natureza muito bacana Aqui tem bastante Façam caminhada aí pessoal É muito bom para a saúde Um abraço Fiquem com Deus Até o próximo vídeo